Olhando a cidade cheia de novidades Eu paro pra pensar São tantos problemas que os seres humanos Tem que enfrentar Mas são tantos problemas Que a gente não liga e deixa pra dar Mas são tantos problemas Que a gente não tem nem o que explicar Quando eu era criança Ouvia os mais velhos falar Quando eu era criança Ouvia os mais velhos falar Que no fim desse século Nós iremos ver acidentes no ar Que no fim desse século Nós iremos ver acidentes no ar Olhando no céu Já se vê foguetes no ar Vem a poluição Que os seres humanos terão que aguentar Vem a poluição Que os seres humanos terão que aguentar Isto é o fim dos tempos Estão surgindo os primeiros sinais Isto é o fim dos tempos Estão surgindo os primeiros sinais É a fome e a guerra É a fome e a guerra Desentendimento de nações em geral É a fome e a guerra Tremores de terra Em vários locais É a fome e a guerra É a fome e a guerra Tremores de terra Em vários locais É a fome e a guerra